Eu não nasci em berço Felizmente há quem pense no amor e no apreço Como um bem mais valioso e o preço que eu penso que valha Aos olhos de muita gente nem um terço calha Tenho passado presente com o meu futuro na mente Perguntam se sou vidente ou mais um canalha Mas venha só um que tento meter-se na minha frente Derrubar tudo o que penso só para ver que falha Vivo como um dia bem, alguém que represente O que baixo a cabeça quando a mãe me ralha Se para ti eu sou diferente, então fica ciente Que esta vida te deu tudo e tu só como espalha Fui fujado para a batalha, eu tenho um compromisso Fiz-me homem de vontade e a fome nem deu por isso Se queres ouvir verdade, então fica submisso E é assim que guardo ao meu lado Os olhos de quem me ama As vozes de quem chama por mim As vozes de quem chama por mim E quando tudo chegar ao fim Direi a meu sorriso Estou preocupado Beijocas das dias e vias nos olhos do meu pai babado Lágrimas frias entre as melodias Sempre que me ouvias a cantar um fado Todos os dias vos tive a meu lado Minha raiz que foi presa sem nós Vivo e feliz porque não sabia as saudades Que iria ter de os meus avós Ouçam a minha voz Voz aí em cima Eu fiz esta rima para vos ver sorrir Se a coisa que a vida ensina É que a dor em si É ter de aceitar a sina de vos ver partir Mas assim não Não dá para não sentir A cicatriz é grande e marca o tempo que os perdi Protegem-me a cada passo que dou Eu agradeço beijando sempre o meu braço Quando vou dormir Nem tudo foram falas contadas Se achavas Eu vim arrejadas Minhas amarguras De bordas fechadas E cartas rasgadas De amor Acreditem Há vidas mais duras Eu fico grato pelo facto De ter num momento exato Histórias de vitórias Pelos meus atos E há que ver que só vivo a vida Se for destaque Vim para tapar os fracassos Sem me enterrar em buraco E é assim Que guardo a meu lado Os olhos de quem me ama As vozes de quem chamam por mim E quando tudo chegar ao fim Irei a meu sorriso E é assim Que guardo ao meu lado Os olhos de quem me ama As vozes de quem chamam por mim E quando tudo chegar ao fim Irei a meu sorriso Olá, família Toda a gente vê Essas balas Toda a gente vê Isso Lindo Para acabar em plena Para acabar em grande Esta noite memorável Lindo 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 E é assim que guardo ao meu lado Os olhos de quem me ama As vozes de quem chama por mim E quando tudo chegar a fim Direi adeus sorrindo de obrigado Obrigado